Hoje de manhã o GAECO deflagrou a operação Alquimia em vários lugares com mandados de busca no Paraná, que em Santa Catarina também, um dos municípios catarinenses que acabaram sendo alvo foi o presidente Etúlio, no Alto Vale. A Gabriela Senzu, que tem informações pra gente agora. Contigo, Gabi. Isso mesmo, a investigação começou em junho deste ano e na manhã desta terça-feira, 19 de setembro, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão por toda Santa Catarina e em um município do Paraná também. Os investigados estariam envolvidos com crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, furto de veículos, posse de arma de fogo e organização criminosa. Eles tinham lucros expressivos com a produção de drogas sintéticas em larga escala e também a distribuição de entorpecentes no sul do Brasil. Além disso, os integrantes do grupo criminoso usavam empresas de fachada para compra e venda de imóveis e adquiriam carros de luxo para exercer lavagem de dinheiro. Volto com você aí no estúdio.